Olha, a gente começa a edição do Bora de Hoje mostrando pra você que o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas prendeu três homens hoje na cidade de Pedro II suspeitos de tráfico de drogas. Essa já é a operação de número 123 do Draco. Quem traz as informações é o Felipe Reis. Os agentes do Draco amanheceram na cidade de Pedro II, no norte do Piauí, onde foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão contra traficantes que estão na região. Três homens acabaram presos. A polícia está tentando monitorar a atuação de integrantes de facções criminosas no município de Pedro II. Outras operações do Draco deverão acontecer. Um helicóptero foi usado para dar apoio à Operação Draco 123, que também contou com a ajuda da FEISP e do BEP. Foram apreendidos invólucros de entorpecentes e dinheiro. Um dos acusados estava usando tornozeleira eletrônica. Mais uma grande operação. Nosso objetivo foi dar cumprimento a 13 mandados de busca e apreensão. Contamos com o apoio da Delegacia Regional de Pedro II, BOP, BEP, FEISP, Bopaé. Então, uma ação integrada. Estava dentro do cronograma de operações do departamento. O objetivo principal foi intensificar essas ações aqui na região, justamente em razão da aproximação do Festival de Inverno, das festividades aqui da cidade de Pedro II. Então, uma ação muito exitosa. Duas prisões, três pessoas conduzidas, apreensão de mais de 150 invólucros de substâncias de entorpecentes, de droga. Muito dinheiro apreendido. Muitas informações que irão trazer ainda mais robustez para a nossa enquete policial, que apura a atuação de células de facções criminosas aqui na cidade de Pedro II. Então, hoje estamos deflagrando a operação. Algumas equipes do departamento irão permanecer aqui na cidade no decorrer de todos esses dias aí de festividade. E iremos cada vez mais intensificar esse trabalho de combate às facções criminosas aqui em Pedro II, na região, demonstrando que aqui não há espaço para essas facções criminosas. Mais uma operação do Draco, a resposta da nossa polícia civil, levando em consideração que Pedro II, agora, a partir de amanhã, vai ter uma grande festividade, que é o Festival de Inverno. Então, a polícia ali dando resposta rápida nessas ações, já preparando a segurança para receber os turistas. É um evento que movimenta bastante a economia daquela cidade, de todo aquele entorno, a questão dos hotéis. Então, a polícia dando essa resposta e mais uma operação do Draco. E aí, posso a gente ressaltar também essas ações do Draco, não só no combate às facções criminosas, né? Que a gente vem acompanhando desde o início do ano, desde o ano passado, na verdade, da criação do Draco, né? Já são 123 operações. O delegado Charles, juntamente com a sua equipe, atuando aí firmemente no combate a essas facções e também ao tráfico de drogas, que, na verdade, abastece essas facções criminosas e não só nessas ações ostensivas, né? De prisões, dessas operações todas que envolvem várias forças policiais, né? Que são ações conjuntas, são encabeçadas pelo Draco, pela inteligência, mas são conjuntas. E também, gente, essas ações que o Draco realiza, ações de prevenção nas comunidades, como aquelas ações de apagar as pichações com insígnias de facções que a gente também tem acompanhado. Então, mais uma vez, parabéns aí a toda a equipe do delegado Charles.